Tenho aqui uma pessoa, Fabrício, não, Patrícia Lima, achei muito interessante o e-mail da Patrícia. Ela fala assim, padre, eu gostaria de sua ajuda para compreender a ação de Deus em nossas vidas. Por que quando as coisas estão ruins em nossa vida, os padres e religiosos católicos sempre nos dizem que a culpa não é de ninguém, senão de nós mesmos, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com as dificuldades por que passamos, que a situação é fruto de nossos próprios erros, etc. No entanto, quando as coisas estão dando certo, dizem que foi o Senhor que nos ajudou, que foi Ele quem colocou as pessoas certas no nosso caminho, que Ele é responsável por tudo de bom que nos acontece. Difícil entender, não é não? Se tudo dá certo, a obra é de Deus. Se dá tudo errado, o problema é meu. As falhas são nossas. Afinal, a vida é um destino, padre, já que está tudo nas mãos dele, ou livre-arbítrio, a responsabilidade, essa história toda, é nossa. Sou católica, mas já estou cansada de ouvir essas explicações dos padres que conheço. É muito contraditório. Se é ruim, somos culpados, porque temos o livre-arbítrio. Se é bom, foi Deus quem voluntariamente nos mandou as dádivas. Espero que tire minha dúvida. Antecipadamente agradeço. Patrícia. Obrigado, Patrícia. Você tem razão, é uma questão difícil de ser. No primeiro momento, ela parece contraditória. Mas tem uma regrazinha muito simples para ajudar a responder essa situação. Veja bem, primeira coisa, a gente precisa entender que Deus não muda de ideia. Deus não acorda mal-humorado naquele dia, ah, eu vou dar uma dificultada na vida das pessoas. Ou eu vou, hoje eu vou querer abençoar. Não. Deus não tem alteração naquilo que Ele é. Deus é sempre amor, bondade, misericórdia. Jesus nos revelou isso. E você tem aquela descrição maravilhosa de João. Deus é amor. No amor não há variação. Da mesma maneira como uma pessoa que ama a outra, em nenhum momento, se eu amo o Cristian, se o Cristian é meu amigo, em nenhum momento eu vou desejar que aconteça alguma coisa de ruim com o Cristian. Então, o movimento de Deus, para nós humanos, é sempre dádivas, é sempre bem. Ele só nos faz o bem, Ele não nos faz o mal. Só que aí entra essa história do livre-arbítrio, que complica. Sabe por quê, Patrícia? Quando eu sou livre, quando eu digo que eu sou livre, eu estou adentrando um território muito profundo, que nós chamamos de ente, que é aquilo que é. Aquilo que me faz ser quem eu sou. Eu estou falando da minha liberdade mais profunda. Só que essa liberdade, que eu nasço com ela, nem sempre está livre. Ela nem sempre está liberta. Por quê? Por causa do contexto em que eu cresço. Por causa das influências que eu sofro. Você já deve ter escutado falar, Patrícia, que muitas pessoas cometem crimes e não foram livres para cometer o crime que cometeram. Por quê? Estavam drogadas, estavam tomadas pelo ódio. Veja bem, o ódio, só um exemplo. O ódio é uma realidade que retira a nossa capacidade de decidir. Ele retira o nosso equilíbrio emocional. Então, quando nós estamos visitados pelo ódio, nós nos tornamos pessoas muito perigosas. Porque nós estamos sem a capacidade de ser livre. Então, veja bem. Quando a gente diz que tudo o que de ruim acontece é uma consequência nossa, não significa que nós estejamos nos colocando num fator de prejuízo, num lado de prejuízo, não. É que muitas vezes nós não sabemos zelar pela liberdade que nós temos. Então, quando você diz, quando você escuta alguém lhe dizer que você é responsável pelos erros que você cometeu, não encare isso como um prejuízo. Não encare isso como um desaforo. O que é bom, só Deus realiza. O que é ruim, só eu realizo. Não. Porque você também realiza coisas boas. Tudo aquilo que você faz e que é bom, é porque Deus lhe permitiu ser boa. E Deus não lhe permitiu outra coisa. Ele não lhe permitiu para que você ficasse amarrada nas suas condições. Ele lhe permitiu para que você se superasse cada vez mais e libertasse ainda mais, cada vez mais com os seus gestos, com a sua atitude, essa liberdade que Ele lhe concedeu. Porque é processual, Patrícia. Nós não temos todos os elementos ainda nas mãos. Porque carece do nosso empenho. Então, não é um prejuízo. Significa que o erro de hoje, ele pode lhe ajudar a errar menos amanhã. Está vendo a ação de Deus perpassando o seu erro também? Deus não é que Ele erra com você, mas Ele está ao seu lado no momento do seu erro. Ele não é negligente no momento da sua fragilidade. Então, o que a gente precisa fazer na nossa vida é buscar diariamente libertar essa liberdade que está em nós. Aqui no livro Quem Me Roubou de Mim, eu até quando vi a sua pergunta, eu quis colocar, quis trazer esse texto que pode nos ajudar a entender bem essa questão. O livro Quem Me Roubou de Mim, nessa edição nova, tem aqui, Exercitando Liberdades. A liberdade fundamental e a liberdade eletiva. A liberdade está para o ser humano, assim como a semente está para a árvore. É potência. Por que que é potência? Quando você pega uma sementinha, todas as possibilidades daquela árvore estão dentro dessa semente, mas ainda não se tornaram a árvore, porque elas estão em potencial. É uma vocação, mas é também luta e empenho. Quando falamos dessa liberdade que já está no ser humano, mas que precisa ser conquistada, estamos nos referindo a uma liberdade fundamental. Fundamental. O que que é fundamental? Aquilo que está na base, aquilo que faz ser o fundamento. E que também pode ser chamada de faculdade entitativa. Parece difícil a palavra, né? Mas vamos aprender essa palavrinha nova. Entitativa é tudo aquilo que se refere ao ente, ao ser. Na filosofia, o ente é o ser. Aquele que tem a existência. Aquele que é, aquele que existe. O ente das coisas. Isto é, uma condição irrenunciável. Eu não posso renunciar à liberdade que Deus me deu. Está em mim. Ele não muda de ideia. Ele, Deus, Deus colocou a liberdade em todos os seres humanos criados. Só que com uma, uma questão. A liberdade fundamental é um elemento constitutivo do ser humano. Então, nós não podemos estar na nossa semente. Por outro lado, temos a liberdade circunstancial e categorial. Que parece ser difícil também, mas nem não. Essa liberdade, essa experiência de liberdade, ela se dá nas circunstâncias da existência. Quando eu, por exemplo, acordo e falo, vou vestir uma camisa azul. Ou vou vestir uma camisa vermelha. Eu estou exercitando a minha liberdade categorial. Isso é, faz parte do meu dia a dia. Tem uma relação com essa liberdade mais profunda, que é a liberdade fundamental? Tem. Porque a minha liberdade de escolher no meu dia a dia o que eu escolho, pode influenciar. O que eu escolho, pode influenciar a libertação da minha liberdade interior ou não. Por exemplo, se eu escolho fumar. Quem é viciado hoje, um dia, livremente, andou na direção do cigarro. É possível que os primeiros meses, a pessoa fumou porque quis. Mas depois, essa pessoa deixou de fumar porque queria. Ela passou a fumar porque precisava. A nicotina gerou uma dependência psíquica na pessoa. Tem gente que fica viciado mais rápido, tem gente que não. A gente já tem escutado falar de drogas, por exemplo, em que a pessoa não tem uma segunda chance. Usou a primeira vez, já está viciado. O crack, por exemplo, dizem que é uma droga tão violenta, que duas, três vezes que a pessoa usa, ela já fica dependente. E depois a gente vê as consequências desta droga na vida de uma pessoa. Aí está a grande questão, Patrícia. A liberdade eletiva é uma liberdade de toda hora. São as respostas para as perguntas mais simples. Onde vou? Que roupa usarei? O que faremos para o almoço? Coisa simples que passa pela nossa eleição de toda hora. Da mesma maneira como uma pessoa pode eleger. Hoje eu quero fumar um cigarro. Hoje eu quero beber uma dose de uísque. Hoje eu vou beber uma cerveja. Está vendo? Essa liberdade de toda hora, ela pode depois prejudicar a sua libertação mais profunda. Que é a sua liberdade fundamental. Por quê? Porque quando uma pessoa se torna viciada numa determinada realidade, ela deixou de poder escolher. Aí nós temos, muitas vezes, as desgraças na nossa vida. A pessoa perdeu a capacidade de escolher. Então ela é naturalmente conduzida a um processo de autodestruição. Talvez seja por isso, Patrícia, que muitas vezes você escutou alguns padres falando assim. A pessoa, ela é responsável pelo que de ruim aconteceu na vida dela. Por quê? Porque ela escolheu coisas ruins no momento em que ela poderia ter escolhido coisas boas. E a escolha de coisas ruins prejudicou essa pessoa de ser livre. Você sabe que até pra gente considerar um pecado na vida de uma pessoa, tem de ter tido liberdade para aquela pessoa fazer o que fez? Se você for analisar com mais profundidade as nossas atitudes, muita coisa a gente não é livre pra realizar. Então nós não somos responsáveis por isso? Somos. Mas essa responsabilidade também pode ser repartida com outras situações que nos influenciaram. Por exemplo, uma criança que é abusada sexualmente. As estatísticas nos mostram que boa parte das crianças que são vítimas de pedofilia, se torna pedófilos depois, mais tarde. Como se um movimento terrível conduzisse essa criança a fazer com outra o mesmo mal que alguém fez com ela. Essa criança foi livre, Mas talvez tenha faltado na vida dela alguém que ajudasse a libertar essa liberdade mais profunda, que favoreceria essa pessoa a olhar para a coisa ruim que aconteceu e ressignificar. Você sabe que o trabalho da terapia em nós é isso. Quando a gente vai a um terapeuta, o que o psicoterapeuta faz com a gente? Ele nos ajuda a interpretar o passado, reinterpretar o passado. Então, quando eu tenho um bom profissional ao meu lado, ou como eu tenho um diretor espiritual, um bom amigo também é um bom terapeuta. Ele não me ajuda a entender o que no passado eu não conseguia entender sozinho. Aquilo que não cabia dentro de mim. Então, de repente, na partilha, eu começo a lançar uma nova luz sobre aquilo que havia me acontecido, que havia me causado um grande desconforto, e hoje eu consigo me corrigir, sabe? Eu consigo ficar atento para não fazer com os outros o mesmo que fizeram comigo um dia. Então, se eu fui abusado sexualmente quando eu era criança, eu vou precisar curar dentro de mim esse trauma para que eu seja livre diante do trauma. Porque senão, Patrícia, eu vou fazer o mal a partir da ausência de liberdade. Porque o livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é a oportunidade de nós escolhermos diariamente o que fará parte da nossa vida. Então, retire esse fardo de achar que só as coisas boas podem ser, né? Que você não é capaz de fazer coisas boas. Sim, você é capaz de fazer coisas boas. Só que você só faz o bem porque o bem divino aconteceu em você. Então, você tem o dom e você está exercitando o dom. Mas quando você faz uma coisa ruim, é porque você esqueceu de colocar o bem nessa história. Então, é uma negligência nossa. Que Deus não faz parte mesmo. Ele pode até ser solidário conosco no momento em que estamos sofrendo com as escolhas erradas. Mas ele não pode ser responsabilizado por isso. Porque ele só quis que eu fosse bom. Uma pessoa que ama não quer que o outro seja ruim, que o outro seja mal. Mas o outro, nas escolhas que ele faz, ele vai fazer essa bondade vir à tona ou não. Eu sei que às vezes é complicado. Parece que é um discurso matemático, né? A adição pertence a Deus e os dividendos pertencem a nós. É sempre um mistério. O que nós não podemos perder de vista é que no agora da nossa vida nós estamos convidados a libertar a liberdade que está dentro de nós. Como? Através das escolhas que você realiza. Que podem parecer inofensivas. É impressionante como o diabólico nos dias de hoje nos seduz para a gente escolher errado. Às vezes você sabe que aquilo vai lhe fazer mal. E você não consegue frear o passo que leva ele na direção daquilo. Quanto mais a gente tem Deus no nosso coração, maior será a nossa capacidade de identificar o que será a causa de perdição para nós ou não. É o dom que eu peço a Deus todos os dias. Que eu saiba identificar nas pessoas que fazem parte da minha vida quem realmente pode ser íntimo quem não pode ser. É minha sobrevivência. Eu como padre eu só posso ser um bom padre a partir do momento em que eu auxiliado pela graça divina escolho o que é correto para a minha vida de padre. Inclusive pessoas. Você também. Você também precisa fazer as suas escolhas diariamente. você também precisa filtrar quem lhe ajuda a ser quem você é. Lhe favorecendo crescer com críticas que realmente lhe constroem e com elogios que lhe sustentam naquilo que você já conseguiu. Caso contrário se você não tem esse discernimento se você não sabe escolher você pode comprometer essa liberdade fundamental. E não é que Deus retirou de nós o dom. Os dons de Deus como dizia São Paulo são irrevogáveis. O dom nos foi dado e nós jamais poderemos arrancar o dom de nós. Mas a gente pode deixar de fazer crescer. Se a gente não cultiva é igual a história da semente que eu falo no livro. A liberdade é como uma semente. Todas as possibilidades da semente estão guardadas. São as possibilidades da árvore de crescer raízes de ter frutos. Agora se essa semente não é colocada no chão e no silêncio da terra viver o processo da morte e ressurreição que a semente morre para poder nascer renascer se ela não é aguada se ela não é cultivada se ela não é colocada num terreno propício para crescer ela vai continuar sendo uma semente cheia de potencial mas jamais vai tornar-se a grande árvore que poderia ser. Patrícia as regras da vida são as mesmas para nós. nós somos essa semente cuidado aquilo que eu faço diariamente para fazer crescer quem eu sou. E é tão bom quando a gente percebe que nós estamos isso é o mais confortável que nós podemos eu acho que é a situação mais confortável que um ser humano pode viver. é como estar deitado numa cama que te descansa é quando você identifica que você está zelando por isso que as dificuldades existem na nossa vida porque existe na vida de todo mundo mas nós não estamos parados no nosso processo nós estamos avançando de vez em quando paramos descansamos porque o processo é árduo de vez em quando nós precisamos nos retirar de vez em quando nós precisamos do silêncio da pausa das férias como a gente brincava aqui no início que é quando você vai ter condições de fazer um balanço da mesma maneira como as lojas agora as empresas no final do ano precisam fazer um balanço para que que fazem o balanço? para saber onde levaram prejuízo porque levaram prejuízo onde lucraram como pode se lucrar mais como pode gastar menos é assim o tempo todo nós estamos nos desgastando mas não é justo que a gente se desgaste do jeito errado não é justo que a gente se exponha a um risco porque o risco já existe a vida é cheia de risco mas eu falo os riscos mais profundos que podem comprometer o que nós temos de mais íntimo que é essa liberdade fundamental zelar pela sua liberdade você não pode ser escravo você não pode ser escravo de si mesmo você não pode ser escravo de um discurso religioso você não pode ser escravo de uma comunidade você não pode ser escravo de uma pessoa porque senão nós estamos contrariando a carta aos gálatas aquele conjunto de discursos maravilhosos onde Deus onde São Paulo nos mostra que o movimento de Deus no nosso coração é justamente quebrar todas as amarras que nos impedem de conhecê-lo de verdade inclusive nos proporcionando fazer cair por terra as caricaturas do sagrado que nós colocamos na parede como sagradas na parede da nossa alma na parede da nossa vida ou até mesmo do nosso quarto quantas vezes nós substituímos Deus pelos ídolos quantas vezes nós somos cruéis com a experiência de Deus em nós quando nós nos distanciamos do que é verdadeiro para ficar pautando a nossa vida em equívocos então essa é a missão de todo dia libertar a sua liberdade fundamental como? escolhendo melhor as coisas que você escolhe a partir da sua liberdade categorial eletiva duas palavras novas liberdade fundamental entitativa aquela de que refere-se ao ente que é a mais profunda que você tem que é o dom de Deus em você e a liberdade categorial de todo dia de toda hora que pode favorecer ou não a libertação dessa liberdade interior obrigado pela companhia obrigado Patrícia pela sua questão eu tenho certeza que ajudou a muitos de nós a entender um pouquinho um pouquinho mais com um pouquinho mais de profundidade o que significa ser livre a partir de Deus derrame sobre todos nós a bênção e a proteção divina do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém